Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, dando continuidade aqui com o nosso último vídeo, aonde a gente vai compartilhar aqui com vocês o momento em que a gente está enchendo aqui esse expositor de miniaturas escala 1.24 que recebemos da Arte Curitiba. A galera que acompanha aqui o nosso trabalho já deve ter visto o primeiro vídeo, aonde eu compartilhei com vocês seis Chevrolet Camaro e a gente colocou ali no expositor, né? E hoje a gente vai dar continuidade aqui com o Chevrolet Corvette, o irmão do Chevrolet Camaro, né? Começamos com o Camaro e vamos dar continuidade aqui com o seu irmão. Antes de mostrar aqui para vocês as seis miniaturas, na verdade tem sete, oito com essa aqui, né? Então antes de dar continuidade aqui com essas miniaturas, eu quero mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento e deixar aquele salve aqui para o Edson da Arte Curitiba por ter nos enviado aqui esse lindo expositor de acrílico que contém aqui 24 espaços, né? Para a gente colocar miniaturas. No primeiro vídeo a gente colocou aqui Camaro, no segundo vamos colocar Corvette, no terceiro Lamborghini e aqui a gente vai colocar carros variados, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui com esse lindo Chevrolet Corvette. Corvette, lembrando que a gente tem aqui um Corvette escala 1.18 galera, esse não vai caber ali, tá bom? Então a gente só vai mostrar aqui para vocês ele e vamos até comparar aqui o tamanho dele com o outro que a gente tem do mesmo modelo, olha aí, da mesma cor, o mesmo modelo, né? Olha que bacana, lado a lado um do outro aqui, cara, olha a diferença de tamanho, né? E caso você aí do outro lado da telinha é colecionador de miniaturas escala 1.24, esse é o expositor legal para você estar colocando as suas miniaturas, né? O expositor é de acrílico, ele tem a tampa, ele está sem a tampa aqui porque eu tirei para a gente poder gravar e ele vem também com LED, né? Contornando ele aqui, né? Então fica muito legal porque dá um brilho na sua miniatura, né? E se você também é colecionador de miniaturas escala 1.18, também tem lá na Arte Curitiba um lugar adequado para você colocar as suas miniaturas, tá bom? Então não vamos enrolar muito aqui com essa linda máquina escala 1.18 não, Então vamos tirar ela aqui porque a gente quer mostrar as miniaturas escala 1.24, né? Porque são as miniaturas que a gente vai colocar ali. Eu vou começar aqui com esse amarelo, tá bom? Galera, estamos de volta aqui, eu já posicionei a câmera aqui bem de perto para que você aí do outro lado da telinha possa estar conferindo aqui essa linda máquina bem de perto. E galera, essa miniatura aqui, ela escala 1.24 da marca Maisto. A Maisto, ela vem caprichando bastante nas suas miniaturas, né? Principalmente em miniaturas escala 1.24 e escala 1.18, né? E galera, uma coisa que eu gosto bastante aqui na marca é que ela capricha muito nas suas miniaturas. É claro que tem miniaturas, sim, de outras marcas, né? Que são bem feitas, assim como tem miniaturas de outras marcas que também não são bem feitas, né? Uma coisa que me chama bastante atenção, que eu gosto bastante nessas miniaturas é o alinhamento, né? Das portas, né? Tá vendo aqui o risco da porta? Como que fica bacana, não é aquela coisa grosseira, né? Toda torta, né? Olha aqui o alinhamento, né? Do capô, né? Fica até às vezes difícil para a gente abrir o capô, né? A gente tem aqui um detalhamento muito legal na parte de trás do veículo tem a placa, né? A logo, tudo certinho, né? A gente tem aqui também os faróis de acrílico, né? E observam aqui que além do farol de acrílico ainda tem uma pintura de preto contornando, né? Então todos os detalhes que tem aí no carro de verdade, né? O escape tá super bacana Esse aerofólio ficou muito bonito nessa miniatura, né? Vamos fazer aqui aquele giro para vocês conferirem ela Eu vou abrir aqui a porta Olha que bacana Eu acho muito legal o sistema aqui da porta, né? Aqui abre da mesma forma que abre a porta do carro de verdade, né? Tem algumas miniaturas que tem um braço aqui assim, né? Que empurra a porta para fora, né? Então isso eu não acho legal, viu? Eu acho legal quando tá assim, olha aqui Certinho Igual é os carros de verdade, né? Vamos abrir aqui o capu para a gente conferir Olha que bacana que é O jeito que abre aqui o capu do Corvette, né? Vamos dar uma conferida no motor Deixa eu ver se assim dá para vocês ver melhor Acho que a claridade ali, né? Olha O motor dele é o mesmo motor do Camaro que eu mostrei para vocês aí no último vídeo Acho que assim vai ser melhor para vocês conferirem Deixa eu ver Ah, sim, né galera? Olha Deixa eu ver Vamos fechar aqui essa porta Agora Acho que deu para ver melhor aqui O motor, né? É um pouco difícil aqui Porque ele abre diferente, né? Vamos ver aqui o detalhamento Na parte de dentro ali do veículo Olha que legal Muito bacana mesmo, né? Legal demais Essas rodas aqui tá bonita Olha Tá show de bola essas rodas, né? Que lindo o carro Cara, o Corvette é maravilhoso, né? Eu gosto bastante também do Corvette, né? Gosto do Camaro O Camaro é o carro que eu sou apaixonado, né? Depois vem a Lamborghini Mas o Corvette também não fica muito atrás, né? Ele é como se fosse aí meio que um Camaro mais esportivo, né? Olha aí Acho que até o motor pode ser que seja igual, né? Depois vocês deixem aí no comentário se vocês acham que é isso mesmo Ó, aqui todas as informações na parte de baixo, né? Aí, ó Miniatura escala 124 Nós temos aqui um 2015 Corvette Z Isso, Z06, galera Olha que bacana, né? Lindo demais Olha que show que é essa miniatura, cara Linda A gente vai colocar ela no expositor Vamos passar pra esse outro Corvette Olha que maravilhoso que é esse aqui, galera Esse é lindo demais Portanto que eu gosto bastante desse azul, né? Repara ali que a gente tem dois Camaro, né? Com essa mesma cor E a gente tem também o Corvette ali azul E o outro Scala 1,18 Que eu mostrei aí pra vocês no começo do vídeo, tá bom? Quando eu vou mostrar aquele ali Eu mostro um pouquinho do 18 pra vocês Olha que bacana que tá esse Corvette Ó, volto a repetir Olha como que é bem caprichado, né? A porta, tudo alinhado certinho Olha aqui o capô Tudo certinho, sabe? Assim, eu tenho um Corvette mais antigo ali E a gente percebe, né? Que a marca, anos atrás Até que fazia as portas um pouco tortas, sabe? Às vezes saia um pouco desalinhado, né? Mas com a tecnologia Vem mudando bastante, né? Então acredito que hoje não seja tão difícil assim Pra fazer a miniatura, né? E fazer ela bem definida, né? Olha a placa desse carro, cara Que legal, olha Tem uma informação ali na placa, né? Olha ali, a logo Os faróis, né? Muito bacana É praticamente o mesmo veículo do outro, né? Esse aqui só tem uma pintura diferente Vamos dar uma conferida aqui no motor Motor é o mesmo do outro, né? Olha aí, é o mesmo motor do outro, olha Até não tem muita pintura, né? No motor Deixa eu ver se consigo mostrar Aqui, ó Aqui acho que pegou melhor pra vocês, galera Olha Show, hein? Muito bacana mesmo Corvette é lindo, né, cara? Eu acho bacana demais Só que eu gosto desse modelo, tá bom, galera? Eu já não gosto muito daquele modelo Que o motor foi pra trás, não, tá bom? Eu já gosto mais desse modelo aqui Eu acho que ele é bem mais esportivo, né? Muito mais bonito, olha Lindo demais, né? Vamos dar uma conferida na parte de baixo Acho que não tem muita coisa pra gente mostrar aqui na parte de baixo, não, ó Só as informações aí do veículo, tá bom? Vamos fechar aqui o capô Fechar a porta com muito cuidado, né? Lindo demais, olha aqui Olha se não é lindo, hein? Ó, o azul A gente tem um cinza Que é a mesma coisa do azul Porém, a cor diferente, né? A gente tem um cinza Observa que ele tem esse detalhe aqui na lateral, né? O outro lá tem de vermelho Eu mostrei aí pra vocês Vamos fazer aquele giro aqui rapidão no cinza Olha como é que esse cinza tá maravilhoso, cara Olha que pintura Cara, essa pintura tá linda demais, galera Eu sou apaixonado por esses Corvette, viu? Gosto demais Portanto que a gente vai colocar aqui No expositor da arte Curitiba Camaro e o Corvette, né? O irmão, né? Os dois irmãos Vai ficar lado a lado ali, né? Olha que bacana Lindo demais, né, cara? Lindo demais Esse aqui ele é cinza E ele tem um detalhamento de azul lá dentro, né? No banco, olha que legal, né? Vamos ver se tem algum detalhamento a mais no motor Acho que não Acho que não Não tem nada É demais aqui no motor, não Mesma coisa, tá bom? Olha que roda linda, né? Vamos tentar ver aqui A parte de dentro Olha que bacana, hein? Ficou legal esse azul aqui, hein, galera? Olha, chamou bastante atenção ali dele, né? O painel com contorno de azul E o banco, né? Na porta também tem um detalhamento De azul na porta, né? Olha que bacana, hein? Lindo Lindo demais, cara Comenta aí qual Qual desses Corvette que vocês gostaram E se caso você for novo aí no canal Estiver chegando aí por acaso Inscreva-se Venha fazer parte do nosso canal Sejam todos bem-vindos Beleza? Caso não assistiu aí o primeiro vídeo dessa série Onde a gente tá enchendo aqui o expositor de miniaturas Né? Escala 124 Que recebemos da Arte Curitiba Dá uma conferida Que recebemos da Arte Curitiba Que recebemos da Arte Curitiba Que recebemos da América? A Universidade de Miniatura Que recebemos da Arte Curitiba Que recebemos da Arte Curitiba A CIDADE NO BRASIL